Se você estava pensando em comprar uma televisão de 65 ou 75 polegadas, você caiu no vídeo certo, pois hoje aqui nesse vídeo a gente vai estar listando para vocês as 5 principais televisões desses tamanhos sendo vendidas atualmente aqui no mercado brasileiro. Então esse vídeo vai funcionar da seguinte forma, primeiramente eu vou listar as televisões para vocês, vou falar o preço que elas estão custando, usando como referência o tamanho de 65 polegadas e eu vou pontuar aqui alguns pontos positivos e negativos de cada uma dessas televisões. E eu vou começar esse vídeo aqui primeiramente falando das televisões mais caras e na sequência eu passo para as mais baratas. E aproveitando que eu estou falando aqui de preço, eu já queria dar uma super dica para vocês, se vocês querem comprar uma televisão e querem economizar dinheiro, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, é o grupo oficial aqui do canal, onde diariamente a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então assim que aparecer qualquer oferta dessas televisões que a gente vai mencionar aqui nesse vídeo, em lojas confiáveis, com certeza a gente vai estar avisando para vocês e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. Mas então vamos lá pessoal iniciar esse vídeo aqui com a televisão OLED C3 da LG, que inclusive é a televisão que está aqui atrás de mim nesse momento e é uma televisão que aparece em ofertas na faixa dos 9 mil reais e alguma coisa na versão de 65 polegadas. E sim pessoal, eu sei que pagar quase 10 mil reais em uma televisão é uma coisa assim extremamente inacessível para a maior parte dos brasileiros, no entanto a gente tem que lembrar aqui que a televisão OLED C3 realmente é uma televisão de ótima qualidade. Em termos de qualidade de imagem, por exemplo, ela entrega para a gente um nível de preto perfeito, um contraste incrível, não possui problemas de vazamentos de luz, tem ótimas cores e um excelente ângulo de visão. E além disso, em termos de recursos, também é uma televisão super completa, seja ali para os jogadores de videogames ou para o pessoal que gosta de ver um filme ou uma série, por exemplo. Então é uma televisão que entrega suporte para tecnologias como Dolby Vision e Dolby Atmos, entrega para a gente suporte a uma taxa de atualização de 120 Hz, com portas HDMI 2.1, com tecnologias como VRR, FreeSync e G-Sync. E além disso, ela tem um sistema operacional bem completo, que flui muito bem e que tem suporte para quase todos os principais aplicativos do mercado. Mas será que tem alguma coisa para criticar na televisão OLED C3 aqui atrás de mim? Então pessoal, aqui no canal a gente ainda não postou a análise completa dessa televisão, porque pessoalmente falando eu quero testar mais um pouco antes de publicar e fazer a análise aqui para vocês. No entanto, pelo que eu testei até agora, realmente é uma televisão bem completa e não tem nada assim muito para criticar de forma pesada em relação a essa televisão. Inclusive eu diria que entre todas as televisões que a gente vai mencionar nesse vídeo, a televisão OLED C3 é realmente a televisão mais difícil de criticar e de ficar caçando problemas. Mas como vocês vão ver aqui no decorrer desse vídeo, isso não significa que ela seja melhor que as outras televisões em todas as características, pois as outras concorrentes também possuem ali os seus próprios diferenciais. E antes de partir para a segunda televisão, só queria ressaltar aqui que a televisão OLED C3 não está disponível à venda em tamanhos de 75 polegadas. No entanto, você encontra ela em tamanhos de 77 polegadas. E a próxima televisão dessa lista é a televisão OLED da Samsung, modelo S90C, que no tamanho de 65 polegadas, quando aparece ofertas, fica ali mais ou menos na casa dos 9 mil até 9 mil e 500 reais. E por se tratar novamente aqui de uma televisão de tecnologia OLED, com certeza ela entrega para a gente uma excelente qualidade de imagem. Então tudo aquilo que eu tinha falado antes, como por exemplo, nível de preto perfeito, ótimo contraste, sem problemas de vazamento de luz, ótimas cores, bom ângulo de visão, tudo isso também está presente aqui na televisão OLED da Samsung. E a OLED da Samsung também possui seus próprios diferenciais. Por exemplo, a Samsung atualmente no mercado é a única marca de televisão que já possui suporte oficial para o aplicativo do Xbox, que para quem não conhece, é um aplicativo onde a gente consegue acessar vários jogos de Xbox de nova geração e a gente consegue jogar tudo isso sem a necessidade de precisar de um console físico, fazendo tudo através da internet. Então a única coisa que você precisa ter é uma internet estável para jogar em uma boa qualidade, uma assinatura que você tem que fazer lá com a Microsoft e também acesso a um controle via Bluetooth, como por exemplo um controle de Playstation 5 ou de Xbox Series X ou S, por exemplo. Além disso, a televisão entrega para a gente uma taxa de atualização maior que chega até aos 144 Hz, que pode ser um diferencial interessante para os jogadores de PC. E lembrando que ela também é uma televisão que entrega para a gente tecnologias como VRR, HDMI 2.1 e FreeSync. Mas apesar desses pontos positivos, tem sim aqui algumas críticas que eu poderia fazer, como por exemplo o fato dela não entregar para a gente suporte a Dolby Vision, que pode ser algo importante para algumas pessoas que querem a televisão ali, mas com foco em ver filmes e séries, por exemplo. No entanto, vale dizer que apesar de não ter suporte a Dolby Vision, ela entrega para a gente suporte para a HDR10+, que seria ali o principal concorrente do Dolby Vision. E uma segunda crítica que eu poderia fazer nessa televisão é que eu percebi que durante os nossos testes, quando eu estava ali vendo uma cena que era muito escura, a televisão OLED da Samsung tinha tendência às vezes de escurecer demais regiões de sombras, dificultando a visualização nessas áreas. De qualquer forma, aqui no canal a gente já tem uma análise dessa televisão, o link vai ficar aqui embaixo no campo da descrição, e lá a gente fala vários outros detalhes, caso vocês estejam interessados nela. E ainda sobre a TV OLED da Samsung, eu só queria finalizar essa parte dela aqui, falando que pelo menos para mim, sem sombras de dúvidas, entre todas as televisões que a Samsung trouxe esse ano para o mercado brasileiro, a OLED S90C, pelo menos para mim, é a melhor de todas. E também vale a pena frisar que, da mesma forma que acontece com a OLED C3, a televisão OLED da Samsung também não possui modelos de 75 polegadas, mas possui uma versão de 77. E falando agora em relação à terceira televisão dessa lista, essa é a única TV que a gente vai mencionar aqui, que a gente não teve a oportunidade de testar pessoalmente, que no caso é a televisão OLED da Toshiba, modelo X9900 LS. E como a gente não teve a oportunidade de testar essa televisão pessoalmente, eu vou passar aqui para vocês quais são, em teoria, os principais diferenciais dessa TV, comparado às duas que eu acabei de mencionar para vocês. O primeiro diferencial é em relação ao preço dela, afinal de contas, ela já apareceu mais em conta, se comparado às outras duas televisões que eu acabei de mencionar para vocês. No tamanho de 65 polegadas, por exemplo, que no caso é o único tamanho que está sendo vendido aqui no Brasil, ela já apareceu em ofertas por cerca ali de 7.900 e poucos reais. E eu sei que ainda se trata de uma televisão cara para a maioria das pessoas, no entanto, é legal lembrar que nós ainda estamos falando aqui de uma televisão de tecnologia OLED, ou seja, possivelmente ela vai entregar para a gente um nível de preto perfeito, com excelente contraste, também não vai ter problemas de vazamentos de luz, como eu mencionei ali nas outras televisões, provavelmente vai ter boas cores e um ótimo ângulo de visão, afinal, essas características geralmente acompanham ali todas as TVs de tecnologia OLED. E eu diria para vocês que o maior diferencial que essa televisão entrega, se comparado a todas as outras televisões dessa lista, é em relação à especificação do som dessa televisão, pois ela promete entregar para a gente uma potência sonora de 92 watts, que é muita coisa para uma televisão. Só para vocês terem uma referência, as outras duas televisões que eu acabei de mencionar, tinham uma potência de 40 watts, ou seja, essa televisão da Toshiba, com mais de 90, consegue ter mais que o dobro da potência no som, se comparado às outras duas televisões da LG e da Samsung. Mas infelizmente, como a gente não pôde testar a televisão pessoalmente, a gente não consegue passar aqui para vocês, a nossa sensação pessoal, em relação ao áudio da TV. E ainda falando dessa televisão da Toshiba, vale a pena mencionar, que ela também é bem completa em termos de recursos, ela promete entregar para a gente suporte para tecnologias como Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+, tem ali uma taxa de atualização de 120 Hz, com suporte para tecnologias como HDMI 2.1 e VRF. Vamos agora aqui para a quarta televisão da lista, uma televisão mini LED da Samsung, modelo QN90C, e em relação ao preço, aqui a gente tem um fator bem interessante. Em ofertas, essa televisão da Samsung no tamanho de 65 polegadas, geralmente aparece ali na casa dos 8 mil e poucos reais, no entanto, um diferencial legal aqui, é que muitas vezes, essa televisão é vendida, em conjunto com uma soundbar, que custa na faixa dos 3 mil reais. Então, se a gente levar em consideração o preço dessa soundbar, é quase como se a televisão estivesse custando menos de 6 mil reais. Inclusive, essa oferta, a gente já postou várias e várias vezes, lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e lembrando, é um grupo oficial do canal, o link vai estar aqui embaixo, caso vocês queiram entrar e participar, e é de graça para participar do grupo. Então, se você for uma pessoa muito exigente em relação à qualidade sonora, provavelmente, essa televisão em conjunto com a soundbar, seria aqui a melhor opção para vocês, entre as televisões que eu estou mencionando nesse vídeo. E sobre a qualidade de imagem dessa televisão da Samsung, vale a pena lembrar que se trata aqui de uma televisão de tecnologia mini LED, tecnologia essa que serve para a televisão conseguir entregar para a gente, um melhor nível de preto, e um melhor nível de contraste. E de fato, ela consegue atingir esse objetivo. No entanto, a depender da cena, ela pode ter um efeito bloomin mais forte do que a média de algumas outras televisões, que também utilizam esse tipo de tecnologia. E para quem não conhece, o efeito bloomin é tipo um contorno que aparece ali, em volta de objetos mais brilhantes, em cenas de fundo escuro, como vocês estão vendo agora, por exemplo, e é um efeito que dá para visualizar com mais intensidade, quando a gente está de um ângulo lateral em relação à televisão, mas a depender da cena, também dá para enxergar, mesmo vendo de frente. Mas daí vai de cada um avaliar se isso é ou não é o suficiente para estar desistindo dessa televisão. E se por acaso você está interessado nessa televisão, aqui embaixo no campo da descrição, eu vou estar deixando um vídeo que eu fiz com ela, onde eu comparei o modelo de 50 polegadas da QN90C, contra o modelo de 55 polegadas também da QN90C. E esse modelo de 55 polegadas, provavelmente vai ter ali a mesma qualidade do modelo de 65, e ficou um vídeo bem interessante, onde eu pontuo lá várias características, vários pontos positivos e negativos da televisão, caso queiram ter mais detalhes, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. E para finalizar essa parte com a QN90C, vale dizer que o maior tamanho que ela está sendo vendida aqui no mercado brasileiro, é o tamanho de 65 polegadas, então no caso dessa TV, a gente não tem aqui tamanhos de 75 ou 77 polegadas. E vamos agora aqui finalmente para a última televisão desse vídeo, que é a TV mais barata da lista. Mas antes de continuar o vídeo, pessoal, apenas lembrando, dá uma olhadinha aqui embaixo, vê se vocês já deixaram o gostei desse vídeo, pois se vocês estão acompanhando o vídeo até aqui, imagino que vocês estejam gostando do conteúdo, e o gostei de vocês é extremamente importante, fundamental, para a continuidade dos vídeos aqui no canal, e também aproveita, dá uma olhadinha, vê se vocês realmente estão inscritos aqui no canal, para não perderem os próximos vídeos. E ah, pessoal, lembrando que aqui embaixo no campo da descrição, além da gente também estar colocando o link do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, aqui embaixo a gente também vai estar colocando o link dessas televisões, caso vocês queiram conferir o preço ou já está fazendo a compra. E a última televisão dessa lista, é a televisão da TCL modelo C845, que no modelo de 65 polegadas, pode ser encontrado ali na faixa de preço por 5 mil e poucos reais, ou seja, muito mais barata que as outras televisões que eu vinha mencionando até agora. E por que essa televisão faz parte da lista? Primeiramente, porque ela é uma televisão que entrega para a gente a tecnologia de mini LED, que como eu tinha falado anteriormente, tem o objetivo de melhorar a experiência em relação ao contraste, e também melhora o nível de preto. E inclusive, vale a pena dizer que nesse sentido, a televisão realmente faz um trabalho muito bom, e consegue inclusive, ser melhor se comparado à televisão QN90C da Samsung, que eu tinha mencionado anteriormente. Inclusive, eu vou mostrar agora para vocês, algumas imagens comparativas dessas duas televisões, uma no lado da outra, para a gente ver essa questão do nível de preto. Mas antes, eu recomendo fortemente, que vocês aumentem o brilho da tela, que vocês estão usando para assistir esse vídeo, pois assim vai ser mais fácil de vocês identificarem, a diferença de nível de preto entre essas duas televisões. Percebam que nessa imagem, as duas televisões conseguem entregar para a gente, um ótimo nível de preto. No entanto, nesse tipo de cena mais escura, quando aparece um objeto mais brilhante, próximo das bordas da televisão, a TV mini LED da Samsung, tem um efeito blooming que é mais exagerado. Então, as bordas da televisão, ficam mais acesas, diferente da televisão da TCL, que tem um controle muito melhor, dessa questão do efeito blooming. Então, sem dúvidas, esse é um ótimo ponto positivo para a televisão da TCL, até porque é uma televisão mais barata. E além disso, vale a pena complementar, que ela também é uma televisão bem completa, em termos de recursos. Então, ela entrega para a gente, suporte para tecnologias como Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 Plus, entrega ali uma taxa de atualização de 120 Hz, com suporte para VRR, HDMI 2.1, FreeSync, inclusive, vale até a pena dizer, que ela consegue, na realidade, atingir uma taxa de atualização, de 144 Hz, através de uma das suas portas HDMI, diferencial interessante, para os jogadores de PC. No entanto, obviamente, que ela não é uma televisão perfeita. Então, no ângulo de visão, por exemplo, ela fica abaixo, de todas as outras televisões, que eu mencionei até agora. Inclusive, vocês estão vendo, uma imagem comparativa, nesse momento, contra a televisão mini LED, da Samsung, que eu estava comparando anteriormente. e nesse sentido, a gente pode ver, como realmente, a televisão mini LED, da TCL, fica mais abaixo. Então, à medida que a gente vai se deslocando para os lados, as cores vão ficando mais esbranquiçadas. Obviamente, que ainda dá para assistir, no entanto, fica claro, que nesse sentido, realmente, a televisão não se destaca tanto. Mas, enfim, pessoal, essa foi a lista, essas foram as televisões, e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se, por acaso, vocês querem televisões ainda mais baratas, a minha principal recomendação, seria ficar de olho nas televisões do ano passado. Por exemplo, nesse vídeo aqui, eu mencionei a OLED C3. No entanto, a OLED C2 do ano passado, ainda está à venda. A mesma coisa vale para a televisão C845 da TCL, que eu acabei de mencionar. A versão do ano passado, também está à venda, que no caso, é a TCL C835. Então, talvez, valha a pena ficar de olho, nessas televisões do ano passado, porque ainda são ótimas opções, e podem aparecer por preços inferiores, a esses que eu mencionei aqui no vídeo. Obviamente que não dá para ter 100% de certeza, porque as lojas, às vezes, são meio malucas, e acabam subindo o preço das televisões antigas, mas, enfim, vale a pena ficar de olho. E lembrando que a melhor forma de acompanhar, e as ofertas das televisões, é com certeza entrando lá, no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e é de graça para entrar. Como eu falei, o link vai estar aqui embaixo, no campo da descrição. E se, por acaso, vocês queriam televisões ainda mais baratas, eu até posso recomendar algumas outras televisões, como, por exemplo, a televisão C645 da TCL, ou então a televisão QLED Q60C da Samsung, ou então as televisões Ambilight da Philips. Mas, enfim, pessoal, esperamos que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários, e se vocês já possuírem algumas dessas televisões que eu mencionei aqui, podem ficar à vontade também para estar compartilhando a sua experiência, o que você está gostando, ou não está gostando das televisões que vocês possuem. Mas, de forma geral, o vídeo foi esse, esperamos o apoio de todos vocês, valeu, falou e até a próxima.